Olá, beautiful people! Aqui é o Thiago Leonardo e agora eu quero fazer um convite para vocês. Quero que vocês também me sigam no novo site de compartilhamento de vídeos, que é o Daily Emotion, ou Daily Emotion, como vocês preferirem. Bem, eu estou rumando para o Daily Emotion também, porque o YouTube está ficando cada vez mais difícil de fazer postagem, de compartilhar vídeos, a cada hora mais os canais que são pequenos, como o meu, se vêm recebendo avisos de direitos autorais e sendo deletados com muita rapidez, enquanto os canais grandes, que também têm muitas reclamações de direitos autorais, nunca são deletados, pelo contrário, continuam crescendo mais e mais, e os pequenos estão sendo deletados para que no final o YouTube só seja um canal, seja só uma plataforma de grandes canais. Ou seja, eu vou transformar o YouTube na TV, como a gente conhece hoje. Que só quem tem muito dinheiro para investir na plataforma, para se manter na plataforma, acaba ficando, e aquelas pessoas que querem compartilhar o seu material, acabam sendo deletadas ali, ou sendo, de alguma forma, não valorizadas pelo site, por os inscritos não receberem as notificações, por não receber notificação de inscritos, e assim eles beneficiam só os canais grandes e os pequenos, como o meu, acabam sendo ou deletados, ou se não, serem esquecidos pelos recursos que o YouTube diz que tem. Então, eu estou colocando, na verdade, coloquei quase todos os meus vídeos aqui no Dailymotion, e é muito fácil me encontrar, é só você ir no site www.dailymotion.com.br e você vai então ter essa interface toda aí para vocês mexerem do site, Então, vocês vão digitar Thiago Leonardo Versões E vocês vão me encontrar com muita facilidade, eu tenho mais de 1.300 vídeos, atualmente, nesse canal do Dailymotion, ou seja, quase todos os meus vídeos já estão aqui. Vocês vão procurar minha foto aqui, estou de camisa branca, É só clicar, na verdade, se eu falo em 1.300, não, eu tenho 1.130. Na verdade, eu tenho mais, porque nem todos estão visíveis. Em suma, e quando vocês então entrarem no meu canal, vocês vão ter aqui informação sobre mim, pode vir no mais, e ler se precisar, né? E os meus vídeos estão todos aqui. Coloquei ultimamente agora os meus vídeos de tutoriais, e tutoriais, mas também as versões estão aqui. E vocês também têm as playlists com alguns artistas em especial, em que eu faço uma playlist com os melhores vídeos, ou com todos os vídeos que eu tiver deles aqui. Estou fazendo tudo assim devagarzinho, porque eu tenho muito material, eu tenho muita coisa, e o Dailymotion também para mexer, exige um pouquinho mais de trabalho, assim como era o YouTube no início, né? Porque é um site que está começando agora, e a proposição dele é justamente trazer uma ferramenta alternativa ao YouTube, então é um concorrente direto do YouTube. E eu vou fazer isso, eu vou deixar os meus vídeos no YouTube, e também vou deixar os meus vídeos aqui no Dailymotion, porque caso a minha conta um dia desapareça do YouTube, vocês vão ter o Dailymotion, como uma opção aí para poder ainda seguir o meu trabalho, para quem gosta, obviamente, tá? Então, pessoal, esse é o meu convite, espero ver vocês também lá no Dailymotion, me sigam lá, e um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!